Top 5 de melhores centros de treinamento do Brasil. Em quinto lugar, CT da Barra Funda São Paulo, o prédio conta com 20 apartamentos duplos. Todos suítes, sendo 16 para atletas e 4 para a comissão técnica. No mesmo andar dos quartos está o salão de jogos, com uma sempre atualizada lan house, mesa de milhar, jogos eletrônicos e conexão irerês. Na parte externa são três campos oficiais. O principal deles com as mesmas dimensões do gramado do Morumbi. Quarto lugar, Centro de Treinamento do Palmeiras, atletas e comissão técnica. Dispõe de três campos, sendo dois com medidas oficiais, enquanto que os setores administrativo, jurídico, de marketing e de comunicação ficam instalados num prédio também reformado em 2017. Em terceiro lugar, Joaquim Grava Corinthians. A estrutura do CT conta com três campos oficiais, um minicampo para aquecimento e treinamentos de goleiros, hotel com 32 apartamentos, auditório para reunião dos atletas, restaurante e cozinha com capacidade para 60 pessoas, sala de fisioterapia e massagem vestiário para clubes visitantes. Em segundo lugar, Ninho do Urubu Flamengo. O Centro de Treinamento Presidente Dordialau. Popularmente conhecido com Ninho do Urubu ou ainda CT da Vargem Grande, é um centro de treinamento que é utilizado pela equipe de futebol profissional do Flamengo e por suas categorias de base. O local conta com um módulo profissional. Dois campos, campo de treinamento para goleiros, além de outras estruturas. Em 2018, ano de inauguração do novo módulo profissional, a estrutura pré-existente foi deixada para as categorias de base e para o futebol profissional. E em primeiro lugar, Cidade do Galo Atlético Mineiro. Com área total de 245 mil metros quadrados. A Cidade do Galo é um dos maiores e mais completos centros de treinamento e concentração do mundo. São sete campos de tamanho oficial, campo de grama sintética e hotel de primeira linha para concentração com salão de jogos. O Centro de Excelência do Futebol apresenta completa estrutura, com equipamentos de última geração no departamento médico, consultórios e modernas salas de fisiologia e fisioterapia e na academia.